E aí Hora para mais um vídeo de bf1 Bora mesmo Você tá do que? Tá, pensa, eu tô vendo os... Sapica, a nossa meta é defender né? Isso Os caras atacar, beleza Olha os snipers E vamos nós lá de novo Tem sniper? Tá no mesmo time né? Tamo Tem sniper mirando em mim Pá É aí normal Bastante tanque Só defender a área aí que já era Morri, morri, morri bem na área Se ele estivesse junto comigo, você tinha matado ele, Portela Meu, acertei na cabeça do cara Vamos lá, vai, 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 spawna Acertei na cabeça do cara Mas consegui roubar um tanque Olha, eles não pegaram a A, hein Vamos tomar, vamos tomar essa A Tô só agachadinho aqui Tô só agachadinho aqui Tô só agachadinho aqui Tô só agachadinho aqui Aí, tomamos, tomamos de volta Olha o cara que me matou aqui, ó Eita Você tá na área Tô, tô na Tem tanque aí, ó Achei o inimigo Achei o inimigo Os caras, os sniper deles ficam tudo na montanha aí, viu Matei só um sniper deles até agora Achei um correndo Eu vou correr Eu vou correr pra montanha pra ver se eu consigo matar todos Beleza, eu vou correr aqui pelo outro lado, hein Eita Tem tanque deles vindo aqui Matei o cara na montanha Peguei por trás e já era Já era Os caras aqui, tá tudo Tô matando os sniper Será que se eu sair da área de coisa Eu posso ser expulso Pode dar ruim Eita Nossa Que balaço que eu levei Do tanque, véi Os caras só conseguem matar nós por causa do tanque, véi Mas eles não tão conseguindo tomar ar Filho da mãe deu uma espadada em mim, filha da puta Nem sei como é que faz pegar espada Não, é só quando tá no cavalo Ele deu agora sem cavalo Aqui, um cavalo aqui Esse tem um cavalo Vou pegar aquele cara lá por trás Vai se ferrar, mano Tão de tanque esses caras Nossa, volta, volta Tanque? Não, não Nossa, achei um deles Tá indo pra... Tô indo lá não pegar aqueles sniper maldito por trás Ele me achou, já Tem um sniper Tem um sniper deitado lá atrás, véi Já era, nego O carinho que me matou se ferrou Você pegou? Peguei o sniper do... Ah, beleza Um dele já foi Tem mais ainda Tô aqui na A, hein Ele vai querer pegar com a espada, não Já vi brilho de mira Eu tô no lado esquerdo, hein Nossa, tomei um tiro Tem um sniper lá no horizonte Tem um lá que tá tentando me matar também Você tá na montanha? Tô, tô na montanha, lado esquerdo Beleza Ah, o cara me matou Eu matei um, mas aí ele me matou Ele tá na montanha? Tá, tá na montanha Eu vou pegar ele de novo Na montanha, vai vir Vou spawnar onde você tá, aí Não diz que não dá Morreu também, por isso Tamo junto, hein Morri, morri no cavalo Não deu Sumiu minha mira Tô na tua frente, hein Olha os caras de tanque, lá Vou de assalte, velho Assalte Olha os caras de tanque na nossa base Vou de engenheiro Estão de tanque na nossa base? Vou de engenheiro que aí eu arrumo o nosso tanque Não sei como é que faz pra... É, tem que pegar engenheiro lá Pra mudar, pra pegar essa Deixa eu ver Acho que isso já dá Ah não, não quero seringo É a nossa de volta Nossa, né? Aham, peguei Matei o cara que armou e desarmei E ainda matei o cara Como será que... Nossa, me matou Vão armar a bomba de novo A bomba A Bomba A, Portela Pode deslocar pra A Armaram, né? Tão aqui, tão aqui Tão me matando Tô indo, tô indo Tão uma bichinha do sniper mirando em mim Tem um cara desarmando Aí, pegando de volta Pra desarmar faz o que? É só você mirar nela Olhar pra ela e apertar o E Despilantra Ó o cara com lança-chama Botou fogo, cara Filho da mãe Tá armando, tá armando, tá armando Ah, que merda, velho Eu ia pegar ele pra trás Com lança-chama, mano Nossa, você viu? É o ser torrado? Meu, eu queimou tudo Eu, cara Meu, caramba Eita, nossa Tá tudo torrado Pegando fogo Botou fogo legal agora Vai, vai, vai Pra A A meta é A Tem um de cavalo Um deles de cavalo Do lança-chama Eu acho que tá lá indo, hein Tá achando que é o que esses caras? Ah, já era? Nossa, eles pegaram, velho Entrei no tanque Portela Cadê o C? Entra aqui Cadê tu? Você tá na onde? Então é o verde, né? Tá aparecendo Vixe, moiou, moiou Sai fora desse tanque Vai explodir Nossa, levei um tiro Já pegaram a A, né? Já E proteger a B O tempo deles tá acabando Ainda tamo ganhando Tamo Tô num tanque Tô num tanque Eles tem que armar a B Eu tô num tanque Eu ficar do lado da Quer que eu vá pra uma montanha? Hã? Quer que eu vá pra uma montanha? Você que sabe Você que sabe Eu tô com um tancão aqui O cara de cavalo Ah, não dava O outro tanque chegou Mais antes E já dominou Puta merda, hein? Mateu o cara do cavalo Mas o tanque me matou Tá indo pra B, hein? Tá indo pra B Vamo lá Tô indo bem Tô chegando Nossa, cara Esse tanque, mano Olha só É o tanque deles Que tá dando lucro pra eles, velho Temos que pagar essas tanques Vantagem é o tanque deles Podemos dar tempo pra eles, não Os caras com o tanque lá Tô dormindo, mano Nosso time tá meio moscando, velho Ah, como que esses caras Ganhamos Tô ainda Ganhamos Ganhamos com o tanque ainda, velho Então, é porque eles não conseguiam Armar as duas, né? Há tempo, né? Eu acho que é Tão lucro pra nós Boa Vamo ver aqui Aê Nós nunca aparece Mas tá valendo Não é mais